Desde que começou essa onda de vídeos curtos, comecei a notar umas coisas que me chamaram a atenção, que é a mentira. Vamos começar aqui pelo que mais me deixou c***, que foi a manteiga. Eu vou te falar o porquê. Vamos ver esse vídeo daqui. Vocês sabiam que a manteiga é feita com apenas um único ingrediente. Sabia que a manteiga é feita com apenas um único ingrediente. Bom, basicamente o que ele falou é, a gente pega o creme de leite, coloca numa tigela, bate o creme de leite. Depois de 10 minutos, o creme de leite vira chantilly. Depois de mais um tempo, o chantilly começa a se dissolver, vai soltar uma aguinha, que na verdade é suro de leite. E o que sobrar é a manteiga. O que vocês acham? Assim, eu nunca vi um chantilly ficar passado o ponto, então não sei se é verdade. A questão é a seguinte, vamos lá. Peguei duas caixinhas de creme de leite e coloquei na batedeira. Liguei a batedeira e esqueci que eu tinha, não tinha colocado o timer, né? Então coloquei o timer aproximadamente 5 minutos depois. Depois de 5 minutos, totalizando 10, ele ainda tinha pegado consistência de chantilly. Aí eu dei uma aceleradinha na batedeira. Depois de 10 minutos, nada. Sem consistência de chantilly. Aumentei mais um pouquinho. 20 minutos. 30 minutos. 40 minutos. Uma hora. Não virou nem chantilly. Ficou creme de leite. Olha só, que coisa. E aí é que tá. O rapaz mentiu, não necessariamente. Ele só passou meia informação. Porque, olha só. Isso daqui é creme de leite. Só que dá uma olhada aqui. Teor de gordura, 35%. E qual a diferença desse daí pro outro creme de leite? 35% de gordura. O que você costuma comprar na caixinha tem 17. Então, esse daqui é o mínimo que você precisa pra fazer isso. Ele é vendido como creme de leite fresco. Então, o que que eu vou fazer? Olha, ele já vem até coalhado, se você olhar bem. Ah, já tá pronto, né? Já tá pronto. Outra coisa importante também é que, se ele tiver gelado, é melhor. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar aqui e vou começar a bater. É, temos um problema. Faz um barulhinho enquanto bate. Enquanto a nossa manteiga está batendo com sangue, eu vou mostrar aqui pra vocês um outro vídeo. E esse vídeo, logo de cara... Chega. Esse você ficou bolado ou esse é o que você não testou? Não, porque esse eu sabia que não era bem assim. Não era assim. Vamos lá. É o seguinte. Gosta de iogurte grego. Tá na moda, mas é caro no mercado. Beleza. Em casa, é só ferver um litro de leite. É o mesmo cara da manteiga? Não reparei. Eu também não. Agora eu tô olhando aqui. Se você não tem termômetro. Parece o mesmo cara? Parece. Vamos lá. Primeira coisa. Qual que é o lance do iogurte, tá? O lance do iogurte é que é leite fermentado. Então, de fato, se você pega um potinho de iogurte, taca no leite e deixa ele fermentar, meio que as bactérias que fermentam ele, transformam ele em iogurte, elas vão continuar se reproduzindo ali e vai virar um iogurte. Mas calma. A primeira coisa é a seguinte, ó. Aqui tem uma panela de leite que foi fervida. Assim que começou a ferver, a gente desligou, porque senão ele começa a coalhar, tá? O que eu posso utilizar? Vou ver essa espátula aqui. Só pra ver se tem algum restinho. Isso, ó. É pra matar alguma bactéria, alguma coisa e não deixar o seu iogurte azedar. Que sim, é bem sensível. Então, tudo tem que estar muito limpo. E por isso, eu não recomendo colocar o dedo. Seu dedo tem bactéria. O que eu recomendo fazer? É você encostar na panela, que tá resfriando junto com o leite, e a temperatura é ali aproximada a do leite, tá? Você não queimou a mão. Tá morninho? Sabe que tá pronto. Não precisa ser necessariamente 40 graus. Mas, a gente tem aqui uma câmera termal, que vai mostrar pra gente quanto que tá. E tá em 48. Só pra efeito de comparação. Lá de fora, tá em 45. Então, é mais ou menos isso aí mesmo. Já não é mais o suficiente pra matar as bactérias do iogurte, que são importantes. Então, se você ferve, você ia matar as bactérias? Se você tá com o iogurte no leite fervendo, você mata as bactérias e ele não vira iogurte. Agora, o que é importante? É você desinfectar o recipiente onde ele vai ficar. Se for deixar na panela, show de bola, porque a panela tá quente, tá? Mas, nesse caso, a gente vai colocar aqui nesse pote. Então, eu estou tacando água fervendo em todos os pontos do pote. E isso não foi passado. Esse que é o problema de vídeo curto. Eles não passam todas as informações. Não, sabe por quê? Porque chama mais atenção. É mais interessante quando o vídeo é rapidinho. Parece muito fácil de fazer. Não tem problema. Creme de leite é fácil de encontrar em qualquer lugar. Iogurte é fácil de fazer, é só colocar e dar certo. Porque, no fim, ele não tá mentindo. Mas ele cortou muitos passos. Agora, sem encostar dentro, obviamente. Tô na bancada, ele pôs. Não, botei virado pra cima. Vamos transferir aqui o leite, que já está numa temperatura boa. Agora vai ficar melhor ainda, né? Porque vai entrar em contato com outra superfície. E agora, isso daqui, ó. Abrimos um potinho de iogurte natural, integral. Qualquer marca serve. E vamos colocar esse potinho nesse litro de leite. Mistura bem, mas sem chacoalhar. Ele dissolve? Ele dissolve. Aí, o resto, ele falou, beleza. Vamos colocar aqui a essência de baunilha. Uma colherzinha pequena de chá. E adoçante ou açúcar a gosto. Vou colocar adoçante. Ou você pode dar um adoçar também, tá? A gosto também. Agora é o seguinte, ele fala de deixar dentro do forno, desligado, obviamente, por oito horas. Não precisa necessariamente ser dentro do forno. Pode ser um lugar quentinho. Você pode também enrolar um pano, uma toalha, alguma coisa, pra que o calor preserve mais ali dentro, tá? Então, esse daqui vai pra lá. E eu vou trazer pra vocês o que a gente já deixou preparado. Porque vocês não iam esperar oito horas e nem a gente. Isso aqui, a gente vai comer depois. E, bom, eu já tô com o resultado aqui. Mas, antes disso, vamos colocar aqui o outro leite pra ferver. Porque a gente também vai precisar de um requeijão, tá? E esse eu realmente não sei se funciona ou não. Quanto mesmo de leite? Um litro. É. Pronto. Esse daqui é o iogurte que não ficou oito horas dentro do forno. Ficou onze horas dentro do forno. Então, isso varia também. Se você mora em um lugar quente, ele vai fermentar mais rápido. Se você mora em um lugar mais frio, se tiver mais frio, se for durante a noite, ele vai demorar mais. Mas tu não pode botar mais tempo, não? Tipo, não é a parte de oito? Se passar muito tempo, azeda. É. Então, tem que tomar... Muito, tipo, um e meia foi. Ah, isso eu não sei te dizer. Realmente, isso eu não sei te dizer. Mas esse daqui é o iogurte que a gente tem. Tipo assim, se você tá assim, você pode, obviamente, bater. Você pode botar na batedeira. O problema na batedeira é que ele vai ficar em consistência líquida. Pode coar, enfim. Pode fazer tudo. Mas a questão aqui é a seguinte. Eu achei ele meio líquido. Então, ó. Tá com gostinho de iogurte. Você gosta de iogurte, Sam? Prova aqui, por favor. Colher nova. Mas olha só. Isso daqui é um iogurte grego. Nossa, a consistência é totalmente diferente. Entendeu? Ó. Quer que eu prove esse aí? Não, esse é pra mim. Esse daqui é o nosso iogurte. É muito diferente, concorda? Na verdade, esse é o iogurte dele. É, se você olhar lá no vídeo, você vê que ele não faz esse teste da colher. Ele fala iogurte grego, mas ele bota no potinho bonitinho, tá com mel pra ficar bonito e dá aquela viralizada. Mas não é iogurte grego. Primeiro que, se você espera que daqui saia um iogurte com sabor comercial, não vai sair. Não é a mesma coisa. É iogurte, você sente o gostinho do iogurte, mas ele não fica igual o que tá aqui no potinho. Segunda coisa, esse iogurte que você fez, você pode usar pra fazer mais iogurte. Ou seja, se você gostar do sabor desse, você pode usar o mesmo e fazer iogurte infinitamente, tá? Então, isso é importante saber. Como que a gente transforma isso daqui nisso daqui? Não no sabor, mas na textura. Vou explicar agora pra vocês. Então, aqui tá o iogurte do jeito que ele falou pra poder fazer, tá? Seria o iogurte grego. Dá uma olhada aqui, Isa. É isso daqui. Parece iogurte grego pra você? Ainda não. É, então, por quê? Porque ele pulou alguns passos. Isso daqui não é iogurte grego, isso aqui é somente iogurte. Olha só, eu vou pegar um pouco aqui e vou deixar separado. Pode ver que tem uma coalhada e tudo mais. Você pode dar uma batidinha depois pra poder ficar mais suave. Eu tô percebendo muito isso nesses vídeos de Reels TikTok, que a galera pula passos pra poder ficar mais interessante, parecer ser mais simples e ficar de fácil viralização. Mas... Tá gostoso? Vem cá, só um pouquinho. Tá com gostinho, assim... De iogurte, mas não tá com... Mas parece leite. É, tipo assim, não tá com textura de iogurte grego, não tá com nada de iogurte grego. Ele falou pra ficar oito horas. A gente deixou 11 horas e ainda não fermentou o suficiente. Mas agora, olha só o que que eu vou fazer. Vou pegar um pano de prato limpo e vou colocar aqui, ó. Limpo de preferência sem furo. Esse tem um pouquinho de furo, mas tá bom. Colocar assim. Olha só. Eu vou prender esse pano de prato na beirada da panela. Você pode usar uma vasilha, alguma coisa, desde que esteja limpa, tá? Isso. Agora, a gente vai despejar isso aqui, ó. Olha como é que coalhou. Mas essa é a ideia, não é? Então, no vídeo ele não faz isso. No vídeo ele só pega isso, mistura. A ideia é dar uma coalhada pra pegar a consistência. Exato. O que que acontece? Aqui, o iogurte, ele é leite fermentado. Tem bactérias que fazem ele fermentar. Quando você compra um potinho de iogurte natural e coloca no leite normal, ele vai fermentar. Do mesmo jeito vai virar iogurte também. Tanto que, ó. Isso daqui que a gente separou, se a gente colocar em mais um litro de leite, a gente faz mais iogurte. Dá pra fazer iogurte infinito. Infinito. Basicamente isso, tá? Agora, eu vou tampar. E isso aqui vai pra geladeira por algumas horas, tá bom? Enquanto tá na geladeira, vamos ver a nossa manteiga. Então, ó. De fato, beleza. Isso aqui não é soro de leite realmente. Soro de leite é diferente. É outro negócio lá que foi citado. E aqui tá a gordura que vem do leite. Então, de fato, pode ser considerado manteiga. Aí a gente faz o processo de colocar na água gelada, fazer a bolinha, aquela coisa tudo, aquela coisa e tal. Então, olha só como é que ficou. Tem que ser lavado pra poder tirar o restante ali do sorine. Sorine. Isso é. Caso contrário, é mais rápido de estragar, porque não tem conservante. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse potinho. Nossa. E aí, a gente pode salgar a gosto. Se quiser fazer a manteiga sem sal, faz a manteiga sem sal. Se quiser fazer a manteiga com sal, faz com sal. Não, pode botar até mais temperito. Pode botar ervas. Pode botar o que você quiser. Só que tem uma questão aqui que a gente vai debater já já. Eu não provei ainda, tá? É manteiga. Calma. Isso aqui é manteiga comercial. Manteiga que você compra pronta. Também é manteiga. Tem o mesmo sabor. Mudou? Nada. Quebrou lá? Ah, eu quero com pão. Na verdade, aquela ali fica até um pouquinho mais salgada. É pra eu adivinhar? Não. Ah, tá. Eu viro de... Você quer adivinhar? Pode ser. Se quiser, sim, mano. A manteiga comercial, ela é um pouco mais amareladinha. Eu não sei o porquê. Talvez seja mais pura. No processo de extração, deve ser um... Coloral. Quase que eu caio. É, fecha o olho porque serve pela cor. É. Abre a boca. Ai! Gostou? Tô tentando apalhar bem a manteiga. Conseguiu saber a diferença? Não. Nem eu misturei no meio e esqueci qual a qual. Mas eu acho que a segunda é a que a gente fez. É, eu acho que a segunda... A segunda é caseira, é. Mas fala, ah, eu gostei mais da segunda. É? Será que era a primeira? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente tirou pouquinho, né? Aqui tem 421 gramas. Quanto que vem no bloco de manteiga, normalmente? Eu acho que vem 200 e pouquinho. 200? Acho que é 200. Gravado. Se eu não me engano. O pote custou 25 reais. O bloco de manteiga custa 12 reais. O que eu comprei custou 8. 8? Praticamente sai a mesma coisa. Com exceção de que esse aqui dá um pouco mais de trabalho e estraga mais rápido. Então, se você quiser fazer, você pode fazer. Mas assim, não é qualquer creme de leite. É um creme de leite específico. Então, não adianta você comprar qualquer um e ficar batendo. Pode ficar batendo horas e horas e horas e nada vai adiantar. Agora, fervemos o leite. Agora, vou adicionar o vinagre. E temos que misturar. Tá bem... Olha! Meu Deus, cara. Vai muito rápido. Pior que é isso daqui mesmo, né? É basicamente isso aqui. Tô tirando aqui as partezinhas que queimou do leite. Bem feio, né? Muito feio. Muito, muito, muito horroroso. Mas você tá vendo uns pedacinhos? Porque aqui parece que é uma camada em cima. Não, tô assim, ó. Fez uns bloquinhos, sabe? Parece um coco ralado. Sei, tá esquisito. Mas vamos coar. Esse daqui é menor, vou usar esse daqui. Vamos coar. Olha, o soro tá separando bem agora, Isa. Ah, caraca! Acho que a gente... Vamos deixar assim um tempinho? Pra ver se desse mais? Pois bem, enquanto tá separando o soro do leite, vamos ver como ficou o nosso iogurte que a gente deixou preparando na manhã. Muito curiosa pra saber se o iogurte é o que tá em cima ou o que tá embaixo. Aí é que tá. É o que tá em cima. Sério? Sério? Aham. Cuidado, tá fazendo, tá fazendo. Ota! Não mais. E é assim mesmo o processo, tá, gente? Ó. Você vai tirar o excesso do pano. É, né? Que delícia, cara. Hum, iogurte grego. É isso que a gente compra no mercado? É, mas claro que na fábrica eles têm um método mais higiênico. Gente, eu sei que o fato do pano ser colorido não ajuda muito. Mas ele tá limpo e foi fervido, tá? Antes de você usar. Agora dá uma mexidinha. E na verdade tem que ir pra geladeira mais tempo. Mas, você vê que a textura ia bem mais densa do que tava. Tá igual o nosso iogurte grego comercial? Não tá. Pelo simples motivo de... Nossa, isso é horrível. Pelo simples motivo de que... Tinha que ter ficado fermentando mais tempo. Eu deixei 11 horas. E ainda assim não foi suficiente. Só que ele precisa encorpar mais. Precisa pegar mais o jeito do iogurte. Só que o processo foi o mesmo. A gente tá com um pote de iogurte em um litro de leite. Depois de deixar no pano de prato... A quantidade de soro que saiu. Tem 200 ml aqui. Se eu misturo isso aqui, vai ficar aguado. E é isso que a gente tava provando. Iogurte grego não é tão fácil quanto parece no vídeo. Nem eu consegui fazer exatamente certinho. Ainda vou tentar fazer com aquele que tá lá. Se eu conseguir, eu vou gravar mais um clipe pra vocês. Mas a princípio é isso e o sabor também não é igual. Eu voltei no dia seguinte pra poder complementar o vídeo do iogurte. Lembra que tinha ficado extremamente ralo? Mesmo com o meu processo? Então, ele falou pra deixar 8 horas dentro do forno, né? E eu disse que isso varia. De acordo com a temperatura do lugar e tudo mais. Eu botei uma toalha e deixei por 15 horas. Na hora que eu tirei, já tava com outra consistência. E aí, eu fiz o mesmo processo. Botei numa panela. Num pano. E agora sim, eu vou mostrar pra vocês. E por que que eu resolvi fazer isso? O Bruno fala, não Bruno, você fez errado. Não fui eu que fiz errado. Ele ensinou errado. Eu tentei fazer do jeito que eu sabia que era certo. Ó. Outra coisa, né? Esse daqui sim. Ó. Pode ser chamado de iogurte grego. Quase requeijão. Por sinal, o requeijão, depois que ficou na geladeira, ele ficou bem firminho também. Dá uma mexidinha. Então, você fez o processo de deixar mais tempo. Foi a mesma coisa. Eu só deixei mais tempo. Esse iogurte caseiro não são bons, cara. Não sei por que. Falta o mel. Ficou bem mais bonito. Tirar o resto aqui e mostrar pra vocês. como que ficou o soro do leite aqui embaixo do pano. Caramba, saiu muita coisa. Chega a ser gojimento. Olha só. Uuuh. Mas isso aqui pra fazer bolo, o bolo fica fofinho, fofinho. Pelo menos foi isso que eu vi em um vídeo 15 anos atrás, dizendo como fazer esse iogurte. Pois bem, é isso. A receita dá certo. Não fica tão gostoso quanto o comprado mesmo. Mas não fica ruim. E o processo é diferente. Não é só botar 8 horas e pronto. Tá feito, não. Aquilo ali foi uma mentira. Ele tem que ser colocado em um lugar quentinho por mais tempo. Porque vai depender da temperatura que tá fazendo do seu local. E também precisa fazer esse processo pra escorrer o soro do leite. Senão vai ser só o iogurte normal, natural, que você compra. Tá? Pra fazer o iogurte grego, é assim. Então, manteiga, ok. Porém, omiti os fatos. Iogurte, ok. Também omiti os fatos. E não fica uma delícia. A manteiga ficou muito mais gostosa. Vamos ver o requeijão agora, pra finalizar. Eu só não sei se vai passar pela peneira. Eu acho que vai, hein? É, passou um pouquinho. Vamos deixar escorrer. Isso também é soro de leite, só que tem vinagre, né? Então, não recomendo reaproveitar. Escorreu tudo. E, meu Deus do céu, olha isso aí. Um outro fato de transparente aqui. Vamos lá. Vamos ver se esse requeijão é realmente... Olha, nossa. Então, gente, ó. Isso é o que o vinagre faz, né? É, pois é. Eu vou fazer uma coisinha só diferente. Eu vou explicar o porquê. Na verdade, já posso explicar agora. Eu tô com nojo disso aí. E era pra ficar assim no iogurte. O leite que escorre, o soro que escorre, é assim. Ele fica assim. Porque esse é o soro. Você podia ver que ainda tinha um pouco de lactose. Aí também deve ter, sei lá, já tô falando besteira. Vamos colocar... Foi fácil, né? Foi satisfatório. Foi. Foi satisfatório. É ricota. É ricota? Agora, a gente vai colocar... Três colheres de manteiga. E adivinha só. A manteiga que a gente fez. Ah! Então vamos, porque ela estraga mais rápido. Uma. E duas. Nossa. Acabou. Três. E o soro de... Tá falando pra colocar duas colheres... Não. Duas colheres de soro de leite. Mas eu vou usar essa daqui, ó. Só porque essa tá mais branquinha? Essa tá mais bonitinha. Do iogurte. Cheirinho de baunilha. Vai ficar bom, hein? Vamos ver. Ele é mais líquido que o requeijão. Tem que ficar na geladeira um pouco, né? Tá com o gosto do requeijão. O mais gostoso que eu já comi na minha vida. Tem que ficar na geladeira, tá, gente? Porque tá quentinho. E deve ficar mais firminho quando ficar na geladeira. É ver da fervura ainda pouco, né? Não. Cara, eu acho muito caro o requeijão. Eu vou começar a fazer em casa. Então, mas vale a pena? Vale. Eu acho vale. Vale. Ficou muito gostoso. Muito gostoso. Estou surpreso. E assim, a gente meio que usou a nossa manteiga pra fazer. E o soro de iogurte. Então foi tudo a gente que fez. O requeijão, na verdade, foi o que mais me surpreendeu disso tudo. Bom, dos três, esse daqui é o mais verdadeiro. Porque, de fato, o processo é esse. Você bota o vinagre. Você ferve leite, você bota o vinagre. Você bota a manteiga. Bota o sal. E tá pronto. E bate. Manteiga. Dá certo. Mas o processo é diferente. É só creme de leite fresco. Acima de 35% de gordura. Iogurte. Vira um iogurte. Não, vira um iogurte grego. Fazer o iogurte grego. O processo é aquele. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro de desmistificando receitas simples. Eu não sei. Eu tive essa ideia ontem. Eu falei, ah, cara, eu quero fazer isso aqui. Eu acho que vai ser uma boa. Achei digno. Achei digno. Achei digno. Digno, né? Achei digno. Agora a gente sabe que nem toda receita é o que parece, né? Exatamente. Quando eu vou fazer requeijão em casa? Isso. Um beijo. Tchau.